Olá pessoal, hoje vou ensinar-vos como fazer esta mini besta. Pronto, fiz de maneira mais simples possível, de maneira que vocês consigam fazer lá em casa. E pronto, agora de seguida, o tutorial, acho que ficou muito bem feito. E pronto, se vocês fizerem este projeto, têm que usar óculos de proteção e pronto, não podem tirar contra ninguém. Apesar de ser uma mini besta e não ter assim muita força mesmo, mas pronto, todo o cuidado é pouco. E vá pessoal, o tutorial. E aqui está a minha besta. Digam lá se não ficou bonita. Até parece uma vadeira, mas pronto, versão miniatura. E... deixa parar. E pronto, para vocês fazerem esta mini besta, vão precisar de palitinhos como estes que vocês podem comprar ou então pedir uma senhora de um café qualquer que vos dei mais ou menos uns 10. Pronto, aqui é fazer o arco. A estrutura para pôr o fio. O fio que eu usei é fio dental. É muito resistente. Vocês têm que curvar um bocadinho o pauzinho. Pronto, aqui a estrutura para incorporar o arco. Fiz um corte de um terço, mais ou menos. Ver até onde estica o arco. Vou pôr o gatilho que é uma mola daquelas usadas nas floristas para prender os cartões. Vejam aqui a mola. E pronto. Agora vou colar a mola metade para fora e metade para dentro. Pronto, vou usar aqui uma cola instantânea para madeira. Pronto, aqui um pauzinho para churrasco. Mas pronto, podem usar também um fósforo daqueles grandes ou de palito qualquer. Pronto, agora vou colar aqui, a meio, de maneira a fazer um canal para depois passar a flecha ou a seta. Pronto, aqui está. Agora vou pôr mais um palito por cima para acabar esta parte. Pronto, aqui um pouquinho mais difícil. Tenho que segurar bem. É isto de colar. Para isso convém que seja uma cola instantânea. Pronto, colei um bocadinho atrás também, para ficar mais bonito. E agora vou pôr o arco. Não tem que ser mesmo a meio, medir. Vejam ali o risco. E aqui está o outro palito. Colei-lhe um bocadinho lá por baixo para segurar o arco. Vejam, está encostado. Pronto, agora é só colar. Vou fazer uns ajustes. Vocês podem fazer o próximo modelo. Fazer umas alterações. Pronto, agora a parte da frente. Pronto, estou agora a molhar o palito em água quente. Porque fica assim muito maleável. Pronto, já está. Agora dar-lhe forma. Pronto, vocês secam e depois colam. Bem pessoal, espero que não consegui fazer a minha besta. E que se divirtam muito. Mas atenção, sejam responsáveis acima de tudo. E pronto, antes de vocês desligarem, que vocês desligam sempre nesta parte. Queria só anunciar que criei uma parceria com Master Invenções, o canal do Gabriel. E pronto, o Gabriel faz vídeos mais ou menos como os meus. Ou seja, na mesma categoria de dicas e tutoriais. E pronto, se vocês quiserem ver um vídeo dele, carrega neste quadrado, ou retângulo, ou logo se vê. E pronto, se quiserem ver mais um vídeo meu, carrega em baixo. E pronto, é isso pessoal. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.